Meu nome é Nerivaldo e estou no Caminhos da Aprovação. Eu entrei para o serviço público em 2007. Entrei numa empresa pública do mercado financeiro e passei sete anos nela. Em 2014 eu fui desligado, eu saí da empresa, fiquei sem trabalho. E a minha história é que basicamente eu não queria, em hipótese alguma, ir para a iniciativa privada. Eu tenho dois filhos, esposa, e me vi obrigado a estudar. Eu digo, eu vou usar o que me resta, que é o meu cérebro, para tentar fazer alguma coisa de positivo. E quando foi em dia 19 de março de 2014, eu assisti a primeira aula de constitucional com o professor Assis Maia. Eu ainda me lembro da aula, de tudo que ele falou. Foi a minha primeira aula e eu costumo dizer que, ao assistir essa aula, eu entrei na sala sem saber sequer o que era o inciso da Constituição. E assim foi o início, foi o início, foi bem incipiente mesmo. Passei no Ministério da Agricultura com um mês de estudo, com dois meses passei PRF Administrativo. Em novembro eu fiz a prova da Polícia Civil de Sergipe, estava estudando para a Polícia Federal, graças a Deus passei para a Escrivão e para a Agente. Em seguida, em dezembro, eu fiz a prova da Polícia Federal, graças a Deus consegui passar. E por último, agora dia 18 de janeiro, eu fiz para a Inspetor de Polícia Civil de Ceará e consegui passar também, graças a Deus. O meu maior desafio foi encarar o meu sonho de frente. Eu me desviei por sete anos do meu sonho, que era passar na Polícia Rodoviária Federal. E de repente a vida dá uma reviravolta e a gente se vê obrigado a ir na direção do sonho, não contra ele. Esse foi, digamos, o puxão de orelha que o destino me deu. 14 horas de estudo por dia, 12, 9, um ano sem assistir televisão, um ano sem fim de semana, um ano longe dos meus pais, praticamente, e morando praticamente vizinho, um ano longe do meu filho, praticamente. A família foi o alicerce principal. Sem eles, talvez eu tivesse me entregue a uma depressão. A forma que eu achei para retribuir toda a confiança que em mim depositaram foi me esforçando ao máximo, tentando dar tudo o que o meu corpo me permitia na hora de estudar, de treinar. Eu passei por um processo de perda de peso para fazer os concursos da área policial, onde eu perdi 35 quilos. Eu comecei a estudar, eu tinha 122 quilos. E fui para 87, em seis meses. Certamente não foi nada fácil. Envolve natação, dieta, corrida, musculação e uma disciplina muito forte, além do estudo. Não dá para fazer só o estudo ou só o físico, é impossível. Nessa área, não. Eu me vejo com a farda preta e escrito Polícia Federal atrás. E uma ponto 40 na cintura, o distintivo e o contra-cheque, segundo Mourão. Mas eu me vejo, eu me vejo, voltando a prover o sustento da minha família. Hoje, essa responsabilidade está com a minha esposa e eu a admiro demais por isso. Por querer um desempregado, sustentar a casa inicialmente. Eu tinha uma reserva que foi embora aí nesse último ano, porque se não está acabando agora, é natural, é muito caro estudar, a gente sabe disso. Mas eu me vejo como, novamente, provedor da família, me vejo numa situação de instabilidade e me vejo novamente mantendo o conforto, dando tranquilidade para meus pais, para as pessoas que acreditaram em mim. É assim que eu me enxergo. A minha esposa teve um papel preponderante nisso, por sempre acreditar em mim, mas, acima de tudo, meu pai. Meu pai, a todo momento, ele sempre me disse, eu sei do seu potencial e não tenho dúvida de que essa fase vai passar, você vai dar a volta por cima, como, graças a Deus, está acontecendo. e que você, ele até cantou a pedra, ele disse, você vai passar em todos os que você vai fazer. Até agora, deu certo. A fórmula é que não há fórmula, né? Cada caso é um caso, mas, certamente, alguns ingredientes vão ser sempre essenciais. A disciplina, o foco, estabelecer metas de estudo, metas de treinamento, a depender do concurso. Mas, mais que tudo, eu poderia dizer, é não pensar sequer em desistir. Se você, em algum momento, titubeia, pensa que não vai dar certo, aí, realmente, não dá certo. Mas, você... Tem um livro bacana que eu gosto, que é Inteligência Emocional, algumas pessoas certamente conhecem. Se você se imagina na situação, envolvido com aquilo, acredito que já é um passo. A questão do aprendizado, é muito relativo, tempo de estudo. Bom, eu precisei, muitas vezes, estudar 12, 14 horas para aprender um assunto. Podem ter pessoas que precisam estudar um pouco menos, assim como, mais que eu, ao passo que eu consegui passar em muitos concursos em curtíssimo tempo. Com um mês de estudo, eu consegui a aprovação para administrador no Ministério da Agricultura. Então, o segredo que eu poderia afirmar, que esse é infalível, é a dedicação total. A dedicação total, não desistir, estudar, 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 toda hora, onde você... Onde estiver, leve o material de estudo, leve o MP3 com a Constituição para escutar, leve a apostila, leve o livro, estude, a toda hora, estude, a qualquer momento. É o foco, é o principal, é a base. A certeza que eu tenho é que se não estudar, não passa. Isso aí eu tenho certeza. Mas, fez o primeiro concurso, não passou, ah, vou desistir, não. Não. Natural é evolução. Se você parar aí, é que é certo, não passa, não. Aí não tem milagre, não. Deus faz a parte dele, mas a gente tem que fazer a nossa. Obrigado ao meu pai Barbosa, à minha mãe Dora, à minha esposa Juliana. Eu os amo muito. Sei que não teria jamais chegado até aqui sem vocês. E eu falo que o meu filho, Matheus, minha filha Letícia, são as grandes molas propulsoras da minha vontade de nunca parar. Obrigado. Realmente você mergulha nesse mundo que é um pouquinho de isolamento. Eu alguns falo o meu filho, mas é um pouquinho de isolamento. Eu vou fazer mais um pouco de isolamento. Eu acho que a gente tenha acabado um cuidado together. Eu vou fazer mais um experiência com você. Não vou fazer mais um cuidado. Eu vou carregar de sono. Eu acho que a gente tem uma coisa quebrar agora. Obrigado.